Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu resolvi trazer algumas dicas para que você utilize o seu cartão de crédito com inteligência. Por quê? Porque a gente sabe, eu sempre costumo falar aqui no meu canal que cartão de crédito é muito bom e que pode te ajudar em muitas questões, porém a gente também precisa lembrar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e se a gente não se controlar, muitas vezes a gente pode acabar se endividando, pode virar uma bola de neve e pode ser complicado, né pessoal? Então por isso que eu resolvi trazer essas dicas que até assim parece clichê, mas que são dicas que realmente funcionam, tá pessoal? Que a gente precisa sim tomar esses cuidados. E também é muito importante você escolher o seu cartão de crédito que tenha a ver com o estilo de vida, com o seu estilo de vida. Na hora de escolher esse cartão, pesquise, faça pesquisas, vá atrás, entra no site, verifique os benefícios, acesse o YouTube, reclame aqui, todas as possibilidades possíveis para que você não escolha um cartão de forma errada. Eu sei que é possível cancelar depois, mas o melhor é você já escolher um cartão que tenha a ver com você e que vai te ajudar nessas questões financeiras, tá bom? Pessoal, então vamos lá. A primeira dica é você gastar menos do que você ganha, porque às vezes a gente pensa, ah, mas daí eu parcelo a fatura ou eu faço algo nesse sentido. Então a dica é você sempre ficar de olho para não acabar gastando mais do que você ganha, porque isso pode te prejudicar, como eu já falei, pode virar uma bola de neve e você não conseguir pagar, tá? Outra dica que é bem importante é você controlar também os parcelamentos, porque às vezes a gente compra algo, a gente, sei lá, parcela em 12 vezes e a gente esquece, a gente deixa ali, né? Então a gente não vai controlando e é importante sim a gente ter esse controle financeiro para que a gente não se perca. Então até o ideal é você ter ali uma planilha financeira para te ajudar nesse controle de gastos, controle de parcelamento e tudo mais, tá? Outra coisa importante é você escolher o seu cartão de forma que ele combine com você, como eu já falei no começo desse vídeo. E é importante você verificar essa questão também de anuidade, por exemplo, hoje já existem muitos cartões de crédito que nem cobram anuidade, então acaba valendo a pena. É uma questão realmente de você avaliar o que compensa ou não para você. Com tantas opções sem anuidade, a gente, eu acho que precisa realmente escolher essas opções e que tenham benefícios válidos. Então avalie bastante antes de escolher, tá? Outra coisa que você também precisa avaliar é as taxas de juros. Gente, quando nós vamos solicitar um cartão, dificilmente a gente olha essa questão de taxas de juros. Porém, é algo que é essencial. Porque eu sei que a gente não quer atrasar a fatura, a gente não quer ter que parcelar a fatura. Mas a gente também sabe que pode acontecer. Então por isso é muito importante olhar essas taxas. Porque tem cartões de crédito que falam, ah, a gente não cobra anuidade e tudo mais. Só que quando você vai ver as taxas de juros, você cai para trás, porque as taxas são altíssimas. Então é sim muito importante você fazer essa conferência, tá? Hoje já existem cartões com cashback. Então essa é uma forma de você usar um cartão de crédito com inteligência. Cashback é você receber um dinheiro de volta pelas compras que você faz. Claro, são valores pequenos, né pessoal? Mas é aquele negócio, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Inclusive muitas pessoas que estudam finanças, economia, indicam a gente utilizar cartões que tenham cashback. Porque no final pode compensar bastante. Hoje já existem várias opções que oferecem cashback e ainda não cobram anuidade. Então é realmente uma questão de você avaliar, tá? Vamos lá. Priorize o cartão virtual para as suas compras digitais. Essa é uma dica mais de segurança. Por quê? Porque o cartão virtual, ele já foi criado com o intuito de você fazer as suas compras online com mais segurança. Foram feitos estudos onde perceberam que o maior número de fraude acontece justamente no ambiente virtual. Então hoje a maioria dos cartões já oferece essa possibilidade de ter um cartão virtual que possui números diferentes do cartão físico para que você possa trocar esses números de forma recorrente, né? De forma frequente, digamos assim. Garantindo mais segurança para as suas compras, tá? Confira sempre os benefícios das lojas exclusivas do seu cartão, dos parceiros do seu cartão ou banco. Porque muitos bancos e cartões de crédito hoje possuem parcerias com lojas. Então é importante você dar aquela olhadinha também nessas lojas porque pode valer a pena. Existem muitos descontos e benefícios que podem se tornar viáveis para vocês, tá? Aproveitem também programa de pontos. Muitos cartões e bancos digitais oferecem programa de pontos, até a própria bandeira. Como por exemplo, no caso da Mastercard, tem o Mastercard Surpreenda. E no caso da Visa tem o programa Vai Divisa. Que são programas de pontos também. Então fique atento a essa questão do programa de pontos também, tá? E é isso pessoal, basicamente é isso. Ah, muito importante também você aproveitar as oportunidades que o seu cartão oferece. Fique atento e atenta a todos os benefícios que você pode ter com o cartão. Muitos cartões oferecem milhas, tem vários benefícios que você precisa se atentar. Então a gente precisa sim usufruir esses benefícios. Inclusive os benefícios oferecidos também pelas bandeiras. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado, tá? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintal Não.